Oi gente, meio dia e 16 estamos ao vivo direto de São José do Rio Preto e você aí de casa é muito bem-vindo no SBT e você mais um dia no ar, graças a Deus. E ó, o programa de hoje tá bom demais. A gente vai falar sobre lente de contato. Gente, você usa óculos? Já pensou em usar lente de contato? Mas o que te impede de usar lente de contato? É o problema que você tem nos seus olhos? É medo de usar lente de contato? Você já pensou em usar, mas às vezes tem algum receio? Então hoje é o dia de você tirar todas as suas dúvidas, viu? Você pode mandar todas as suas perguntas através do nosso WhatsApp que já tá passando aqui embaixo, pode conversar com a gente. Além disso, vamos falar também sobre os cílios, é, o tamanho dos seus cílios, mostrar umas opções muito diferentes e ainda te ensinar a usar corretamente o rímel, o Curvex e te mostrar as lentes de contato diferentes, gente. É, você já viu uma lente de contato em formato de relógio? Eu nunca tinha visto e vou te mostrar hoje. Bem legal, viu? Então, pra quem gosta de ousar, hoje é esse o nosso assunto e eu tenho certeza que você vai adorar. E hoje também é dia de ganhar a caneca do SBT e você. Que tal você ganhar a sua caneca aí, ó, com a sua caricatura, hein? Gostou? Pode ser da sua filha, do seu filho, da sua família, isso aí quem manda é você. Só tem que ficar ligadinho no programa e a caneca é sua, ó. Três palavras mágicas aparecendo aqui embaixo, ó, com esse sinal que você ouviu. Então, você vai fazer o seguinte, ó, fica ligado no programa, anota as três palavras, uma no primeiro bloco, uma no segundo e outra no terceiro, formando uma frase. É, uma frase que só no terceiro bloco você vai saber. Daí você manda pra gente através do nosso WhatsApp, tá bom? Com o seu nome completo, com a sua cidade e a frase correta. A primeira pessoa que mandar vai ganhar a caneca. Então, aproveite que hoje é o seu dia de sorte, hein? Eu tô sentindo, aproveite, tá? Agora, vamos falar de SPCAP? Minha voz tá melhorando e eu vou te mostrar aqui, ó, todos os prêmios pra você que mora em Presidente Prudente, Arasatuba e região. O primeiro prêmio tem 5 mil reais, no segundo prêmio tem 10 mil reais e no terceiro prêmio 15 mil reais. No quarto prêmio, 200 mil reais pra você e tem os giros da sorte também, hein? Que são 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra você concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado de contribuição aqui, ó, que custa 10 reais e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, dia 3, às 9 horas da manhã. Aproveite, tá? E eu quero aproveitar também pra mandar um abraço pro pneumologista Dr. João Roberto. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela consulta de ontem. Tô tomando os remédios direitinho, viu? A voz tá voltando, aos pouquinhos ela vai voltar. Muito obrigada aí pelos seus cuidados de sempre, tá? E pela audiência também, né, que tá sempre ligadinho aqui no SBT e você. Agora, vamos lá? Vamos falar dos desafios pra quem decide usar uma lente de contato. E o primeiro deles, gente, é a adaptação. Não é verdade? Muita gente sofre aí com esse período. Vamos lá, que a gente gravou uma matéria pra mostrar pra você. Eu uso a lente já faz 5 anos. Eu optei por usar a lente pela questão estética, né? O óculos não era uma coisa que me agradava muito, então eu acabei escolhendo a lente. Eu uso a lente gelatinosa porque ela é mais fácil, ela é mais confortável, é mais fácil de encontrar. Você chega lá na ótica e fala, ah, eu uso 4,75, que é o meu caso. Eles já tiram da gaveta, já te dão, então é mais fácil de encontrar, ela é mais fácil de colocar. Então eu optei por ela, por esse motivo mesmo. A adaptação no começo, assim, é complicado. Porque quer queira ou quer não é uma coisa nova e é um corpo estranho. Mas depois, assim, de uns 2 meses, eu me acostumei. O ideal de você trocar lente é de 3 em 3 meses. E eu também troco nesse tempo porque é mais suscetível se você demorar a ter uma infecção. Porque você tem que fazer uma higienização perfeita. Mas é como você fica no olho, tem muito risco de pegar bactéria. Então o ideal é de 3 em 3 meses, 90 dias. Eu carrego sempre um colírio, que é o que facilita. E é o estojinho. Eu tenho um estojinho dentro da bolsa que eu levo sempre com o sorinho. Porque a gente nunca sabe, né? Às vezes o meu olho acorda irritado. Não só pela lente. Mas, assim, a gente sabe. Às vezes a gente acorda com o olho irritado. Aí eu carrego dentro da bolsa mesmo. Porque se tiver algum problema, eu tiro, coloco dentro do estojinho e coloco o óculos. Eu não dispenso o óculos. Eu tenho sempre o óculos dentro da minha bolsa. Muito bem. Eu acho que tudo isso que ela falou é muito importante. A gente vai confirmar tudo isso agora com o doutor Gil Dásio Castelo Júnior, que já está aqui comigo. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo ao SBT e você, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Como a gente conversou, doutor, eu uso o lente de contato desde os meus 18 anos, né? E eu nunca tive problema, graças a Deus. Sempre me adaptei muito bem. Mas como ela conversou com a gente, né? Esse período de adaptação talvez seja um dos piores, né? Mas vamos começar do comecinho. Quem pode usar lente de contato, doutor? Todo paciente que, primeiro, está motivado a usar, que tenha uma metropia, que tenha um grau, algum tipo de grau. E que não tenha problema de olho seco, severo, né? Problemas de córnea, né? Problemas de cicatriz de conjuntiva, algumas... Existem algumas limitações. Mas, no modo geral, existe uma ampla gama de pacientes que podem se beneficiar com o uso da lente de contato. E é sempre imprescindível ter o óculos também, como ela disse? Excelente sua pergunta. Eu acho que sim. É sempre imprescindível ter o óculos, né? Porque, ao menor sinal de uma conjuntivite, algum problema, você deve retirar a lente e usar os óculos. Então, deve precisar de suspensão do uso da lente. E isso serve para mim, viu? Porque eu não tenho. É mais velho que... Vou tomar vergonha na cara fazer o meu óculos, viu? Porque eu não tenho. Mas acostumei tanto com a lente que eu não tenho. Se eu tiver um probleminha, eu estou perdida, porque eu não vou ter para onde correr, né? Não tem jeito. Agora, uma das coisas que mais, assim, as pessoas me perguntam, eu falo, Mira, mas como é que você consegue colocar e tirar a lente de contato? Eu acho esse o menor dos problemas, né? Esse período de adaptação, doutor, de... As pessoas têm muito medo, eu acho, de colocar os dedos no olho, né? Tem aflição, fala, ai, mas como é que você coloca o dedo no olho, mira e tal? Isso é um pouco de mito também, não é, doutor? É, também. O olho, ele causa uma certa aflição mesmo, né? A gente tem as defesas, né? Que são normais. E saber que a lente, quando você está com a lente no olho, você tocar a córnea, você não sente dor. A lente, ela tira, ela impede. É lógico que você tem uma cuidado de não tocar muito forte, para não haver um traumatismo no seu olho. Mas, de qualquer forma, a pessoa vai se adaptar bem com isso, né? Ela vai usando, automaticamente ela vai ficando fácil dela usar. Existe uma idade certa para se colocar a lente de contato? Ou algum diagnóstico que impeça dessa pessoa usar a lente? Porque nós estamos conversando também a respeito da miopia, né? Da hipermetropia, todos esses diagnósticos podem se beneficiar da lente? Podem, todos esses diagnósticos, o astigmatismo, a hipermetropia, a miopia. O grande problema que eu vejo é a questão do hipermétrope, quando ele começa a ter a dificuldade de enxergar de perto. Ele vai ter maior dificuldade para manipular essa lente, o miopia já não vai ter essa dificuldade. Então, é uma coisa que vai atrapalhar um pouco. Não é uma contraindicação absoluta, mas vai atrapalhar ele a usar. Depende do que ele está querendo, se ele for muito motivado, ele consegue. E quem que pode usar as lentes rígidas e as lentes gelatinosas? Qual a diferença de uma para a outra? Sim, as lentes rígidas, elas têm um tamanho menor e elas são mais fisiológicas. A lágrima penetra ali, então elas dão menos alergia, elas têm muitas vantagens até. A gente, apesar de usar... Hoje, as pessoas que são muito práticas, querem usar lentes gelatinosas, são mais confortáveis, mas a lente rígida, ela tem a sua importância muito grande. E a lente rígida, ela é mais para pacientes que têm irregularidade na córnea. Pacientes que têm alguma cicatriz, pacientes com ceratocone. Então, existem pacientes que, às vezes, não têm nada disso, mas gostam de usar lente rígida e continuam usando. E a lente gelatinosas é aquele paciente que quer usar, que pode usar todo dia, mas aquele paciente que, às vezes, quer usar só eventualmente de final de semana, para fazer um esporte, então ele também vai usar a lente gelatinosas. Legal, doutor. Daqui a pouco eu volto para continuar nosso bate-papo e eu quero saber sobre as lentes que se vendem no mercado, se são todas confiáveis, se pode dormir com lente de contato, também é outra dúvida. E quanto tempo que a gente pode usar ela sem descartar, né? Porque tem muitas que podem ser usadas um mês, tem outras que são uso prolongado, até um ano e tudo mais. A gente tira essas dúvidas. Daqui a pouquinho eu volto, tá? Porque agora, olha só, gente, como eu falei no começo do programa para você, eu vou te mostrar cílios diferentes, né? Esses dias eu fiz um evento, eu usei uns cílios e como faz diferença, né? Você que já usou aí, você sabe disso. Mas eu estou falando de uns cílios desses que a gente coloca num salão de cabelo, normal, né? Agora, a drag Nali Picuman está aqui comigo hoje e ela vai me mostrar cílios bem ousados. Tudo bom, minha amiga? Seja bem-vinda! Um prazer estar aqui no programa. Esse que você já está usando aí, já está ventilando todo o estúdio. Já está aqui mexendo, não precisa nem ligar o ar-condicionado hoje. Agora imagina esses outros aqui, né? Tudo bom, querido? Me fala aqui, o que você trouxe para mostrar para a gente? Então, nós drag queens, nós podemos usar o exagero. Usar o quanto mais cílios, melhor. Agora, para as mulheres, poderia até usar cílios grandes, como nós temos aqui cílios de pena, de fazão, cílios de galinha da Angola. Ah, ah! Sim! É de verdade isso aqui, de galinha da Angola? Sim, galinha da Angola, fazão. David, mostra esse aqui, por favor, ó. Caramba! Nós temos cílios que têm peninhas nas pontas, que são muito utilizados por mulheres também em festas da fantasia. É muito legal. Agora, tem aqueles cílios trivial, que são cílios de fio, de pelo natural. São esses daqui. Que você vai usar sempre em festas, em eventos comemorativos. Agora, festas da fantasia, a mulher pode abusar como uma drag queen, ela pode exagerar à vontade. E por que a drag é o símbolo, né? Dos cílios coloridos, assim? Sim, porque nós somos uma caricatura da mulher, né? Então, nós somos homens que nos estimulamos de mulher, exageradamente, para fazer uma espécie de homenagem. Então, a drag queen acaba exagerando mesmo. Muitos cílios, muito batom, muito glitter, muita peruca, muito cabelo. Porque é uma espécie de comemorar a caricatura da mulher, de uma forma bem legal, de uma forma bem divertida. E é sempre tão alegre, né? Sim, sim, sim. É isso que eu gosto, né? Com certeza. Dá para pegar na mão um deles aí? Dá, claro, claro. Eu queria pegar esse de pena primeiro, que você falou. Esse é de pena de fazão. Ele é tão delicadinho. Se tiver difícil, pode ser o de baixo. Está colado, né? É, eles vêm um pouco colados no rótulo. Isso consigo aqui. Isso, perfeito. Pode puxar. Pode puxar? Puxar, tranquilo. Ai, dá dó. Não, normal. Aqui, está saindo. Gente, já pensou usar uns cílios de pena? Olha aqui. Eles são todos moldados e recortados com as penas de galinha na Angola mesmo. Olha isso. O tamanho. Vou pôr aqui no meu olho para você ter noção do que eu estou falando. Onde que eu encontro isso, Nali? Esse eu trago muito de fora do Brasil. Então, assim, acaba em editoriais de moda usando cílios de todos os tamanhos para fazer efeito de foto. Adorei, adorei. Vou pôr de novo. Que bonitinho. É tão delicadinho, gente? Você tem coleção de cílios, Nali? Tenho, eu tenho, na verdade, fascinação por cílios. Imagina. Então, todo lugar que eu vou, eu viajo, compro. Olha isso. Porque eu acho incrível ter cílios. É uma fascinação. É muito, é caro. Alguns cílios custam, em média, 200, 150 reais. É, esse desse lado, né? Isso. Tá certo aqui. É uma cantoneira. Ah. Deixa eu te ajudar. Vou pôr aqui. Não, vem aí. Ai, meu Deus. Pode abrir. Ah, não. Ah, não. E aí, gatinho? Gente, que barra com Nali. Para a festa fantasia, o look é um acessório que completa qualquer look. Que festa o quê? Eu quero vir no programa aqui, amiga. Olha. Seja bem-vinda. Olha o piscadinho para você, ó. Gente, que massa. Esse é do quê? Esse é um cílio sintético com peninhas nas pontas. E olha, gente, ele é tão... Ele é de peninha? Ele não é pesado, como os normais que a gente coloca, assim. Sim, sim. Porque muitas vezes os cílios que você coloca em salão de beleza para festa são cílios de fio natural. Não é filho cílio sintético. Esse é um cílio sintético. Ai, que máximo. Adorei. E eu já não tenho cílios mesmo? Tudo a gente pode comprar hoje, né, gente? Claro, claro. Que maravilha. Ah, mulherada só fica feia porque quer, viu? Porque quer. Olha esse aqui colorido. Que máximo. Um glitter. Tem algum que é mais procurado do que outros? Não, na verdade, existem uma procura muito grande por cílios negros, que são cílios básicos, trivial, às vezes um pouco exagerados, para compor uma maquiagem. Como esse aqui, né? Os cílios coloridos, realmente, é mais para uma fantasia bem específica mesmo, que se usa os cílios. Esse é o cílio de pena de pato. Meu Deus. Olha aqui. Gente, tamanho desse. Esse é tipo que você tá? Não, eu tô com dois cílios desse aqui. Às vezes, chega a usar cinco. Se fizer esse aqui, eu não tenho olho. O meu olho não aparece mais. Ó. É muito importante a forma com que cola o cílio no olho. É, tem que ficar muito bonitinho, né? Porque ele tem que ser colado em 45 graus, porque aí não fica com o olhar caído. Quando o cílio é muito pesado, tem alguns truques para colar no olho. E esses cílios que estão usando hoje em dia, fio a fio, né? Que são outros tipos de cílios. O que você acha? Você acha legal também? A indústria da moda tem cada vez mais evoluído. Esses cílios que as pessoas usam, que duram semanas, eu acho muito legal. Porém, tem que ter muito cuidado, porque a cola é uma cola super perigosa. Se cair nos olhos, eu acredito, né, doutor? Deve gerar um problema muito grande. Então, eu aconselho sempre a mulher ter esse dote drag queen. Tirar e pôr. Eu acho que tirar e pôr nunca é mais fácil. Vai, abafa e tira. Claro. Tem que perguntar para o doutor se tem algum problema, doutor, usar os cílios postiços, assim, ou fio a fio, que passa a colinha ali? O problema é da cola mesmo. A gente química no olho, sempre tem que tomar um certo cuidado, né? Aham. E a questão dos cílios causar alguma alergia, mas não teria problema, né? Não. A questão mais ia dar uma alergia, mas a questão dos cílios, não. Porque geralmente não entra no olho, fica só na pálpebra, então não há problema. Ai, que bom, né? A cola dos cílios postiços é uma cola que não é alérgica. Então, já aconteceu comigo várias vezes, é cair nos olhos, dá uma ardidazinha no começo e depois passa. Passa. Então, por isso que eu acho bem legal. Hoje, existem cílios, esse daqui, por exemplo, é um cílio de pelo de mink. É um dos cílios mais... Que isso? É um animal que eles criam e retiram os fiozinhos e ele é um dos cílios mais famosos do mundo hoje. Olha aí. Porque ele tem um efeito muito incrível nos olhos. Ele dá um efeito que realmente, como você está com os cílios super alongados e naturais. Então, a indústria de cílios postiços é mágica. É muito mais bacana você poder usar com essas mudanças e alterações de acordo ao tipo de evento e festa que você vai, porque você ficar com aquilo fixo. Apenas que eu não condeno. É uma opinião profissional. Tanto é que no próximo bloco a gente vai mostrar como usar o Curvex certinho nos cílios natural, tá gente? Porque muita gente tem medo de usar o Curvex. E também vamos mostrar como passar o rímel certinho pra você fazer, assim, um bafim diário. Com certeza. Sem usar isso. Daqui a pouco eu volto então, tá bom, Nali? Obrigado. Que agora eu vou dar um recadinho pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e região. É o Saúde Cap. Dá só uma olhadinha aí, ó. No primeiro prêmio tem 5 mil reais. No segundo prêmio tem 10 mil reais. E no terceiro prêmio tem 15 mil reais. No quarto prêmio 200 mil pra você. E os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Tudo isso pra você ser mais feliz. Ó que beleza, hein? Tem também os giros da sorte. Olha que legal, né? Você pode concorrer a tudo isso que eu te falei comprando esse certificado de contribuição no valor de 10 reais. O sorteio é ao vivo aqui no SBT Interior no dia 3 às 10 horas. E você ainda contribui com o Hospital do Câncer de Barretos. Gostou da ideia, né? Então aproveita, vai lá e compra o seu. Agora a gente vai pra um rápido intervalo. Vamos tomar uma aguinha e na volta a gente continua o nosso bate-papo sobre lentes de contato e também muito mais pra você. Não saia daí. Voltamos e agora, gente, o assunto é o seu futuro profissional. Você sabia que pra estudar na Uniplan é muito mais fácil do que você pensa? E as vantagens são muito maiores do que você imagina. Gente, essa é só a chance de você fazer a sua graduação com qualidade e com preço justo. Na Uniplan, pagando mensalidades de apenas 169 reais, você conta com aulas diárias, professores qualificados e uma estrutura completa. Isso mesmo, ó. Apenas 169 reais mensais. E tem mais, viu? A matrícula custa só 50 reais. Você pode estudar no grupo educacional que é presente em várias cidades do país. E a sua formação profissional com muito mais economia, muito mais qualidade. E é tudo que você procura. Então, olha, nunca valeu tanto a pena você investir no seu futuro. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer já a sua inscrição, que é gratuita, nesse site aqui, ó. Aquivocêpode.com.br. Ou você liga agora no 0800-725-0045. 0800-725-0045. Combinado? Faça isso agora, não deixe pra 2018 não, tá bom? Aproveite. E agora eu quero chamar meu amigão, que ele não para mais no Brasil, gente. O cara tá famoso. Alex Santana. Tudo bom, meu amor? Tudo ótimo. Primeiro de tudo, parabéns. Ah, obrigado. Parabéns, parabéns. É um sucesso atrás do outro, né, Alex? E eu quero que você me conte as novidades. Nossa, é... Nesse ano, tipo, esse final de ano agora tá bem corrido, graças a Deus. É, tipo, Nova York eu vou trazer a semana que vem pra vocês. Um pouco do que foi fazer o Mês Brasil SC, o editorial. Quero ver fotos de tudo que rolou por lá. A gente vai fazer um vídeo, na verdade, que não deu tempo da edição, coisa e tal. Do ensaio que nós fizemos em Nova York, eu, o Davidson Pinheiro, a gente fez um ensaio super legal. Que bem legal mesmo, assim, com a bailarina, a super bailarina do balé de Nova York. Então ficou uma coisa bem show. E uma outra coisa, eu voltei de Nova York na sexta e aí eu vi, eu tinha um campeonato de maquiagem na feira Day Makeup Experience. E aí eu resolvi participar. Oba! De última hora, eu não ia participar até então, que já tínhamos um finalista no campeonato, que era do nosso salão, que era a Regiane, que era uma das finalistas. Entre os dez... E eu já tava também como finalista, só que eu falei, não, vou passar a vez, né? Mas aí de última hora a gente resolveu entrar, a gente não dá conta de ser desafiado, né? Aí eu participei do campeonato, a Vitória trouxe aqui agora. Pode vir, Vitória. Deixa eu passar de lá, Vitória, pra lá. Pode vir, Vitória. Vira pra galera. Aqui do meu ladinho, pode mostrar aí. Olha, esse campeonato a gente conseguiu trazer pra São José do Rio Preto. Não só como o campeonato todo, no caso eu ganhei o primeiro lugar do Brasil. Parabéns. Agora a gente vai pra Los Angeles, pra LAB, uma das melhores escolas de efeitos em Los Angeles. Não vejo a hora, o ano que vem, Los Angeles me aguarda. No caso da... Que foi super legal. Tem a premiação de Los Angeles, ainda tem também o editorial na revista Makeup. A gente vai também estar na Cabelo e Companhia, mas na Makeup, que é o que eu mais queria fazer esse editorial, né? Levar a São José do Rio Preto também sempre, deixar a gente lá em evidência. E agora, um ano todo na Inter Butê, que faz parte da Inter com a Fê no Brasil. Então todos os shows da Inter com a Fê, eu estou presente agora, representando São José do Rio Preto lá também. Isso é merecimento de muito trabalho, de muita dedicação, de uma equipe fortalecida. E levando, como você falou, São José do Rio Preto para os melhores eventos, para os melhores campeonatos de beleza. Parabéns. Eu fico muito feliz, assim, tipo, a maquiagem hoje da Vitória não dava tempo de eu fazer. E aí quem fez foi a Regiane, que é uma das finalistas também do campeonato. Tá arrasando, a Anê tá arrasando. Obrigada a você, obrigada a Vitória, obrigada amor pela presença. Te espero semana que vem com mais novidades. Vou trazer a todas. E quem não conhece aí do salão, aparece lá, porque vale muito a pena. Obrigada, meu amor. Pode ir por ali. E a gente continua por aqui, porque, ó, gente, tem mais bate-papo sobre as lentes de contato. Porque, ó, às vezes você quer usar a lente aí, mas você fala, Ai, Mira, eu tenho medo, não quero por amor no meu olho, não quero usar a lente de contato. Mas também não gosto de óculos. E tem muita gente que para de cuidar dos olhos por conta disso, né, doutor? Não se adapta com o óculos, aí também não se adapta com a lente de contato e acaba deixando os cuidados para depois. Também não pode, né? Tem que cuidar e tem que se adaptar com um dos dois. Sim, tem que enxergar faz parte, né? Faz parte da vida, então é qualidade de vida, então é lógico que sempre tem que estar cuidando dos olhos. Então exames periódicos devem ser realizados, isso é muito importante. No mercado a gente vê muitos tipos de lente de contato, né? Das mais em conta até as lentes mais importadas, as que têm um custo mais alto. Na hora que a gente sai do médico com o receituário, todas as marcas de lente, elas são próprias? Ou os próprios médicos já encaminham para uma marca já mais exclusiva para aquele tipo, para cada caso? É, a adaptação de lente de contato é um ato médico, né? Então eu acho que sempre para quando for começar a usar a lente de contato, é importante fazer a consulta médica e fazer essa avaliação com o médico. Porque existe a curvatura da córnea, existem vários fatores, você tem olho seco, você tem que tratar, então doenças de base. Então é extremamente importante passar com o oftalmologista. E a partir daí você pode, ele pode te indicar algumas marcas e você vai ver qual que você se encaixa melhor. A lente também depende da curvatura de olho e tudo mais? Sim, a lente. Essas que são feitas, vamos dizer, mais por uma linha de produção, as mais de mercado, elas não servem para qualquer olho? Os olhos não são iguais, né doutor? Exatamente, existem córneas mais curvas, córneas mais planas, então existem curvaturas diferentes. Então isso deve ser respeitado com certeza. A gente pode dormir de lente de contato, doutor? Não. Nenhuma delas? Mesmo a... não, não é adequado, porque quando você dorme com a lente, você tem um risco de infecção 10 vezes maior. E as infecções na córnea geralmente são graves, então você não deve dormir com a lente de contato. Existem as lentes que são feitas para usar direto, mas elas têm um alto teor de silicone e elas aderem muito à bactéria. Então também deve tirar sempre a lente, acho que tirar e colocar. Tem umas lentes que dizem, né, que são próprias, podem se ficar. Inclusive tem gente que vai no oftalmo para colocar a lente e depois vai depois de 30 dias para tirar. Ah, eu já ouvi uns casos assim. Existe realmente isso, doutor? Existe. Essas lentes de alto teor de silicone, elas são... São essas. São essas, mas elas têm esse fator desfavorável. Então, particularmente, eu acho que você deve sempre tirar a lente na hora de dormir. Eu acho que não é aconselhável. E por que quando uma pessoa vai até o oftalmo e faz a primeira receita, né, foi descoberto, eu tô com miopia, eu tô com coisa... Essa receita, ela é sempre de óculos ou não? Essa receita, ela é óculos ou lente? Como que funciona? Não, aí você vai ter que ver, assim, com o seu médico oftalmologista, né? Porque, teoricamente, geralmente é a receita do óculos. É óculos. E dependendo do grau, você tem que fazer uma conversão. Então, isso é importante que o seu oftalmologista te oriente. Então, para a gente encerrar o assunto, todos podem usar a lente, desde que se adaptem e com a receita do médico. É, todos com algumas ressalvas, igual eu falei. O paciente com olho sempre severo, algumas doenças que às vezes não permitem, você não vai poder usar lente de contato. Mas, de um modo geral, a maioria das pessoas, ela é uma candidata em potencial a usar lente de contato. Entendi. Eu vou, daqui a pouco, mostrar ali, doutor, as meninas que vão trazer lentes de contatos diferentes, coloridas, né? Para alguma performance, para teatro. Ou tem gente que também não gosta da cor do olho e quer mudar a cor do olho, né? Tem os olhos castanhos, quer usar uma lente verde. Às vezes não fica tão legal, não fica natural, né? Mas tem gente que gosta, né? Essas lentes são indicadas, elas não têm grau, mas elas servem mais para mudar realmente a cor dos olhos? Elas podem ser usadas todo dia? É, eu acho que, num caso, as lentes, geralmente, quando elas têm pigmento, elas não são coloridas, elas são mais grossas, elas têm menos oxigenação. Então, é uma lente que permite menos oxigenação na cor. Então, a gente deve, não deve ficar usando sem ter grau, acho que já é um problema. Acho que para um espetáculo, para certos eventos, você poderia colocar. Mas eu não aconselho, né? Colocar uma lente sem ter grau e ficar usando direto, porque você, é um corpo estranho que você está pondo no olho, né? Então, a lente não deixa de ter um certo risco também. Então, acho que sem ter o grau, sem ter a metropia, eu não acho aconselhável. Não é aconselhável, né? Sim. Muito bem. Eu vou ali mostrar, doutor, espero que você fique mais um pouquinho aqui comigo, que eu vou te perguntar qualquer dúvida que eu tiver, por favor. Porque a Gabriela e a Maísa já estão aqui comigo. E, meu Deus do céu, eu acho que tem um relógio ali dentro do olho dela. Não sei como ela conseguiu fazer isso, gente. Tudo bem com vocês? Podem dividir esse microfone. Tudo bom, querida? Tudo bem. Tudo bem com você também? Sim. Deixa eu olhar dentro dos seus olhos. Tem um tic-tac aí? Não sei, mas será que a gente vai conseguir mostrar? Olha bem ali, ó. Para dois? Para você, David? Que ela olha? Olha ali para a câmera dois, ó. Meu Deus. Passa o microfone para ela. Que cor é o seu olho? O meu, sem a lente, ele é castanho. Castanho? Da cor do meu? É. Você está brincando? Verdade. Gente, mas está muito clarinho. Mas você fica bem de olho azul também, né? Porque é branquinha, assim, né? A pelezinha bem clarinha, com o olhinho clarinho também ficou bonita. Você gosta do olho claro, sim? Eu gosto. Doutor, você já tinha visto uma coisa dessa? Um relógio dentro? Vai ali perto do doutor para você mostrar para ele bem de pertinho ali. Um relógio, doutor. Usar, sim, para uma peça teatral, como eles fazem, né? Da companhia de teatro, pode? Eu acho que sim. Aí, no caso esporádico, no caso, né, bem eventual, com certeza. Não tem problema. Não teria problema. Para colocar foi fácil? Foi. Porque a gente já está acostumada. É. Mas no começo já é mais difícil, porque a pessoa não está acostumada. E aí demora mais. Porque é uma coisa estranha no seu olho, no começo. Mas depois você acostuma e fica fácil. Você que colocou ou alguém colocou em você? Não, colocaram em mim. Muito bem. E você, deixa eu ver o seu. Você está com um olho verde, que parece um... Um olho amarelo. Amarelo, verde. Um estilo de bicho. É, um lagarto, alguma coisa assim, né? E o outro é uma espiral. Gente, olha lá para a câmera 2 também. Um de cada cor, gente. Olha que coisa doida. Você que colocou ou pus ela em você? Sim, essa foi eu que coloquei em mim. Você que colocou. Você usa lente de contato normal? Não, normal não. Só quando tem espetáculo e a gente coloca as artísticas. E que cor que é o seu olho? Castanho, igual a seu também. Castanho, que nem o meu também. Isso. As lentes mudam muito a cor dos olhos. E você usa no espetáculo também? Deve incorporar bem, assim, né? Sim, colocou a lente. Personagem. Já transforma no personagem e pronto. Nossa senhora. Qual das duas ali você achou mais legal? Eu gosto muito da espiral. Gente, mas é muito legal. Ai, 2. Consegue mostrar? Tá mostrando? Tá dando pra pegar você que tá em casa direitinho? Porque, gente, é muito legal. Muito doido. Olha lá como muda. E vocês trouxeram outras aqui, né? Sim. Mas pena que não vai dar pra gente mostrar, viu? Elas são muito pequenininhas, gente. Será que ele consegue? Elas são muito pequenininhas, tá? A gente tem mais umas fotos aqui que a gente vai colocar aqui atrás de mim, ó. De outras... Deixa eu desse lado aqui, vocês vão desse. Pode segurar esse microfone, por gentileza. Olha só. Olha que coisa doida. Olha esse. Parece uma boca dentro do olho, gente. É... Olha aquele vesguinho também. Tudo isso que você tá vendo. Aí você ligou a televisão agora, ó. Não vai se assustar aí, achar que é algum tipo de vírus. É lente de contato, gente. É lente de contato, diferente, colorida, pra espetáculos, pra peças teatrais, pra filmes e pra outras coisas. E vocês usam sempre lá nas peças? Sim, a gente usa sempre. Todo espetáculo a gente coloca uma lente diferente. Aqui a gente trouxe algumas só, mas a gente tem várias outras. Tem de flor, tem uma imensidade lá de lentes diferentes. E tem alguém que fala, não, eu não vou usar, eu não consigo pôr, eu não gosto, tenho aflição. Ah, e quando a pessoa não consegue usar e não tem problema nenhum. Mas é legal, né? Mas é super diferente, incorpora realmente o personagem, como você falou, e fica outra coisa. Aí o doutor falou que de vez em quando pode, que não tem problema nenhum, então tá liberado, né? Sim. Sem problemas. Muito bem, gostei, viu? Gostei. Parabéns. Boa. Curti. Legal. Obrigada, meninas, por terem vindo. Vai lá cuidar do seu relógio. Obrigada, meu amor. Valeu. E ó, você em casa, fique aí, não saia, porque a gente já volta já já e a gente vai te ensinar no próximo bloco, você aí que tem os cílios pequenininhos, você não sabe, ai Mira, como é que eu vou passar o rímel certinho, né? Não quero colocar uns cílios postiços, não quero pôr lente de contato, nada. Sou natureba. Eu quero só usar o Curvex no máximo. A gente vai te ensinar certinho. A Nali Picumã vai dar dicas pra gente como é que a gente faz isso, tá bom? Bom, doutor, quero agradecer a sua presença no programa de hoje. Muito obrigada por ter vindo, por ter esclarecido todas as nossas dúvidas, viu? Eu agradeço, obrigado. Muito bem-vindo, valeu. E você, não sai daí que eu tô voltando já já. Tô de volta e agora é SPCAP pra você que mora em Presidente Prudente, Araçatuba e região. No primeiro prêmio tem 5 mil reais, no segundo 10 mil reais, no terceiro 15 mil reais e no quarto prêmio 200 mil reais pra você. E tem os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra você concorrer a tudo isso que eu te falei é fácil, gente. Só você comprar esse certificado de contribuição que custa 10 reais. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, dia 3, às 9 horas da manhã. Corre lá e aproveite. Agora a gente falou de lente de contato, a gente falou de cílios postiços, falamos de lente colorida. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Acordou correndo, quer ficar linda? Que nem eu, por exemplo, que tenho cílios, ó, pouquinho e curtinho. O que que a gente faz? A gente fala com o Nali Picumã, que vai dar umas dicas pra gente aqui, olha. Porque tem gente que tem vergonha de ter os cílios pequenininho. Fala, quero ter um olhão, não consigo. Aí a gente faz o quê? A gente passa o rímel e a gente pode usar o Curvex também, né? Ariadne, tá aqui tudo bom, Ariadne? Tudo bem. Tudo já. E você usaria os cílios postiços daquele, Ariadne? Usaria, inclusive eu já usei. Aham. E hoje vai ser uma experiência nova. Você usa o Curvex? Não, não uso. Não, por quê? Porque eu não sei usar mesmo. Eu tenho medo de usar o Curvex, bom de medo de pegar a pele. É, é muito perigoso, tem que ter um certo cuidado. Existem no mercado vários tipos de Curvex. Existem Curvex tão sofisticados que essa borracha, ela é aquecida. Ah. Então ela, com o calor, ela facilita curvar os cílios. Uma chapinha pro cílio. É, uma chapinha pro cílio. E o Curvex não é adequado pra todo mundo. Existem mulheres que tem o cílio super reto. Então quando tem o cílio reto, aí sim o uso do Curvex. Quando a mulher já tem o cílio inclinado, curvado, não precisa muito utilizar o Curvex, porque a ideia do Curvex é curvar os cílios da pessoa. Então assim, primeiro passo pra você usar o Curvex, que esse, o Curvex que é um tradicional, você vai passar um pouco de rímel no olho da pessoa. No caso dela, ela já veio com o rímel, não precisa tanto. Você quer que faça no outro olho? É, pode ser, Nari, naquele olho de lá? Vou pegar, por favor. Isso aqui. Olha um pouco pra baixo. Perfeito. Vamos usar o rímel. Logo depois do rímel, o truque é olhar um pouco pra baixo, encaixa os cílios na peça e aperta. Eu passo o rímel primeiro. Isso. O rímel, ele faz uma espécie de uma cola. Certo. Então você vai desenhando os cílios com ele. É muito comum, assim, na primeira vez, acontecer aquilo que você falou. Ah, e se beliscar? Então, antes de você apertar, se certifica... De onde você tá fazendo? De que não tá apertando, não tá pegando nenhuma pele. E aí você vem trazendo e levando ele até a ponta. Olha. Então, assim, acaba que curva os cílios. Olha a diferença desse lado pro outro. E dá um visual super bonito. Aham. As assembleias realmente tem um cílio super reto. E quando a gente vai colar os cílios postiços e o cílio da cliente é reto, acaba que fica uma divisão entre o cílio da cliente e os cílios postiços. Aham. Então o Curvex pode até ser usado depois pra unir os cílios postiços com os cílios da cliente. Entendi. E será que a gente pode colar uns cílios daquele lado de lá, assim? Com certeza. Um bem diferente, assim? Você quer um bem exótico? O que você acha? Então você quer, Ari? Um bom diferente. Então vamos lá. O preto eu já coloquei. O preto você já colocou. Você quer um pink? Ah, um pink. Então vamos lá. Segura, Brasil. Ela quer um pink. É muito comum, quando a gente pega um cílios postiço, a gente tem que ver o tamanho da base dos cílios e o tamanho da base da cliente. Normalmente esses cílios, eles vêm todos com bases maiores e é necessário você cortar. Então você tira um pedaço dos cílios. Vai ser nesse olho de cá? De lá. De lá. Tá. Programa ao vivo é assim. Tudo cai. É normal. É normal. Essa cola é uma cola própria de cílios postiço. Sim, tem que passar bem pouquinho. A Ariadne vai tirar só a semana que vem. Só. Vai ter que vir trabalhar com esses cílios. Fecha. Olha lá. Ops. Acabou. Aí tem gente que faz isso em casa sozinha, né, gente? Eu admiro vocês mulheres que fazem isso em casa sozinha. Tem um monte de amiga minha que cola cílios sozinha em casa. É muito prático. Ai, eu não consigo. É que aqui a posição tá um pouco ruim e meu dedo sujo. Pode ficar do outro lado se você quiser. Enquanto você cola, aí eu vou ali fazer o merchan da Uniplan e já volto. Vou dar um recadinho ali também, né? E da Uniplan não, vou falar da MRV agora. Ah, já colou. Isso, eu colo. Já colou. É um cílios bem grande. Tira o cabelo aqui. É um cílios teatral. Ari! Olha lá! Gostou? Gostei. Usaria numa festa? Usaria. Maravilhoso. É aquele que eu pus. Ah, eu também gostei desse. Nossa! E é super bonito, né? Curti. Olha o... Uma balada. O olhão com esse olhão verde aí. É pesado? Não, não dá nem pra sentir. Não dá nem pra sentir. Aquele que eu pus, naquela hora, ele é levinho. É bem leve. Segura aqui pra mim. Curte um pouquinho. Eu já volto pra falar da MRV ali, gente. Já volto. Já volto. Ai, tô gostando disso. Gostando disso. Gente, você lembra semana passada quando eu falei do Feirão, da Black Week, da MRV? Foi o maior sucesso. E foi um sucesso tão grande que a MRV resolveu dar mais uma chance pra quem perdeu o Feirão e prorrogou as condições por mais alguns dias. Olha que legal, hein? Então, presta atenção, ó. Porque se você quer comprar o seu apartamento, tá demais. Você tem que correr até o plantão de vendas mais perto e conferir tudo isso que eu vou te falar, ó. São os melhores apartamentos de dois dormitórios com lazer completo nas melhores localizações aqui de São José do Rio Preto. Presta atenção nas imperdíveis vantagens que a MRV tá te oferecendo, ó. Zero de sinal, entrada em até 60 vezes, mensais de a partir R$199,00, descontos de até R$5.000,00, incríveis subsídios de até R$42.000,00 do Minha Casa Minha Vida. E pra facilitar ainda mais, o ITBI e o registro são totalmente grátis. Legal, né? Então, você tem que aproveitar essa chance, gente. Procure agora mesmo o plantão MRV mais perto. Informe-se no 4.004, 9.000 ou acesse mrv.com.br. Você não pode perder essa grande segunda chance que a MRV tá te dando. Vai lá, se informe e quem sabe você não compra o seu apartamento aí, ó, pra 2018, né? Boa! Agora, o ganhador da caneca é uma menina. Pois é, a frase é... Estou, ó, de olho. Ganhadora, beijo! Adriane Jandira da Silva, de Birigui. A produção vai ligar pra você, tá bom, Adriane? Pra te passar tudo certinho pra você que ganhou a sua caneca aí. Já vai escolhendo a foto e depois manda a foto da caneca quando ela chegar aí na sua casa, tá bom? E a gente vai lá pra ver como ficou os cílios agora da nossa querida Ariadne. Coloquei dois exemplos. Coloquei um cílios comum. Muito bem. É aquele cílios que eu usaria em festa. Que é do lado de cá. Do lado de cá. Que já dá uma diferença danada. Dá uma mega diferença. Muito bom. E do outro lado, os cílios over. Adorei, adorei. Nossa, esta fantasia. Adorei. Ariadne, obrigada, viu, querida? Obrigada. Valeu por ter vindo aqui emprestado seus lindos olhos verdes pra gente. Nali, obrigada, meu amor, por ter vindo, pelas suas dicas. Eu que agradeço o programa. E, gente, fica com Deus. Fique aí com os seus cílios pequenininhos, compridinhos, do jeitinho que ele é, que com certeza ele também é lindo, tá? E amanhã tem mais programa pra gente. Tchau. Tchau. Tchau.